Olá, boa noite a todos vocês. Somos de Redágua das Flores, né? A quadrilha tem seu primeiro ano de atuação. Eu não sou o presidente, o presidente é aquele rapaz de verde. Na verdade, a minha família, a gente não falou, pode estar com as pessoas aqui, já conheço, não falou, que não saíam esse ano. E eles me chamaram pra só dar um apoio a eles, né? Que realmente eu sonho ia dar esse apoio, mas como faltam hoje, eu terminei pra onde, sem querer, daí estou aqui. Mas estou aqui e, primeiramente, eu queria pedir desculpas, né? Pela hora, não foi a gente também, o outro chegou faz tanto tempo lá na cidade. Entendo que deu problema nos ônibus, mandava pra ele, nos micro-ondas, mandava pra ele trazer nada, 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 nada. A gente provisa ali fazer que ele não vai mostrar nada, mas infelizmente, elementos de abertura, tudo. A gente tem que controlar a cidade, se dá pra viajar, tudo se curta, nada, nada assim. Então, desde já, eu peço desculpas de não poder ter trazido a nossa estrutura, mas, quem é o São João, quem sabe o que é o São João, faz o curador, que a gente tá aqui pra fazer curador pra quem poder. Então, desde já, eu peço desculpas, o que a gente vai ter trazido a nossa estrutura aqui, que a gente vai iniciar, vai dar a nossa melhoria, o que a gente vai fazer, a parte estrutura rural. E, deixa eu ver se está ficando com a minha direção. E, deixa eu ver se está ficando com a minha direção. Oi! Oi! Vamos lá, Padilha! Vamos só para a gente entrar. É, tem que também, de parabenizar, mais uma vez, a Caixão Moderna, né? A segunda para a Caixão Moderna, né? A Caixão Moderna, a Caixão Moderna, e a Caixão Moderna, 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 que começou esse ano, para a gente chegar no nosso setor. Vamos começar a quadrilha Pessoal, para que vocês entendam um pouco da história Eu acho que não vai pegar nem mais de toda lei Vocês têm que entender um pouco Iniciando o terminal para depois virar A parte real Joãozinho Oi mãe Vai lá na rodriga do seu Joaquim Comprou a farinha para a gente comer com feijão Agora se aveste, viu Joãozinho Tá certo, mãe Agora você não bate naquele curral não Porque quando você passa naquele curral Para ver os lábios, você esquece do mundo Vamos, mãe Oi menino, como é seu mundo? Meu nome é Joãozinho E meu sonho é um dia ser vaqueiro que nem o senhor Um vaqueiro vencedor Olha, minha querida Essa vida de vaqueiro não é fácil Temos que ser bravos e valentos Enfrentar esse sol que queima Esse espírito que fura Mas te digo uma coisa Não, não desistimos nunca Pois estamos sobre a proteção da nossa Mãe do céu Nossa Senhora Aparecida Ela que nos protege de todos os perigos Nossa Senhora Aparecida? Ela é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo A nossa protetora Joãozinho Demora quase, cadê a farinha? Joãozinho, Joãozinho Eu disse pra você que não passasse naquele curral Quando você passa naquele curral Você esquece o mundo Eu já disse pra você que não quero Esquecer de vaqueiro Quero que você estude pra um dia ser gente Igual a sua irmã Que vai casar com o filho do fazendeiro de imóvel E você Quero que esteja formado no casamento dela Então, minha mãe, a senhora Achei esse tratamento do meu Vê, meu filho Eu vou te mostrar quem é ela É essa, minha filha Nossa Senhora A mãe de Jesus Nosso Senhor Foi ela que nos sustentou até hoje Ela que nos livrou de todo o mal Pô, minha filha Quero conhecer ela um dia Ela deve ser muito boa Após hoje, no curral O vaqueiro me contou a minha história Pra conhecer Nossa Senhora É muito fácil, meu filho Sempre aí que eu vou te ensinar Todos juntos agora Vamos ensinar a Joãozinho Como se conhece Nossa Senhora A mãe de Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso vento, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Pois é, meu filho Sempre que você estiver em perigo Pode falar assim E ela vai te proteger Agora esqueça essa história Porque ele vai te ajudar, meu filho É de sonho e de pó É de sonho e de pó Feito meu perdido Em pensamento Sobre meu pavalo É de laço de nó De jiveira Hoje o ó Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Vira fora Nossa Senhora Dessa vida Quem é a senhora Eu sou aquela Que tento falar Para você Sou a parecida A mãe de Deus Nosso Senhor E te digo Você será O maior vaqueiro Que já existiu Bravo e valente Que já existiu Que já existiu Que já existiu Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro em suas perdas e suas focas Mesmo sempre o forte, o coração é um menino Que a mãe chora por dentro e segue seu instinto Tem que ser do azul e minha paixão De ser vaqueiro e ser o campeão Mas eu gosto sempre do batalhador Você me respeito por ser um vencedor Você me respeito por ser um vencedor E eu vou pedir licença pra contar a minha história Eu vou pedir licença pra contar a minha história Evo, 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 evo. Música 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 Estava no curral amanhã, venho nos vaqueiro correr. Eu já te disse, vai estudar para ser gente. E se mais uma vez eu te pegar naquele curral, vou falar para teu pai e ele vai te dar uma surra. E você nunca mais volta lá. A senhora, querendo ou não, eu vou ser o maior vaqueiro dessa região. Só se for por cima das minhas ordens. Cuide e vamos embora desde suas invenções. 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 Naquela noite de rua, acho que você era lutada Eu namorei com você e o dia amanhecer na festa da roquejada Você me julgou, eu me julgou também de raiz Eu querendo me querer, você querendo me quis Eu nunca mais esquecerei, o dia não te mudei, me bagajava feliz Eu pago na minha mente, pago a mão da gente, eu pago no coração Eu pago na minha mente, pago a mão da gente, eu pago no coração Ei! Não! Meu filho, meu filho, acorda Perdão, meu filho, por não ter deixado você seguir o seu rumo, os seus sonhos Minha Nossa Senhora Aparecida, protetora dos vagões Eu sei que eu errei, mas te peço, não me deixe ficar sem ele Rogo a sua proteção, trago meu filho de volta E prometo que nunca mais eu irei impedir ele realizar os seus sonhos E farei um altar no seu homenagem no dia do casamento da minha filha Uma tarde bem tristouca, cada um muje sem parar Uma tarde bem tristouca, cada um muje sem parar Lamentando o seu batido Lamentando o seu batido Pago a mão da minha filha Joãozinho, Joãozinho, meu filhinho, levanta-te Ainda não é a sua hora Seu legado, seu sonho ainda está para acontecer Você será o maior vaqueiro já visto na história O campeão, o mais bravo e valente E você sempre estará sob a minha proteção A Virgem Santa rogada Por nós pecadores Junto a Deus Pai Ele traz O mal e das dores Que todo homem caminha Criando na graça divina Esteja com este pé Pra abençoar em nossas casas As águas As mares e o pão nosso Tá longe de toda manhã O amor só no outro 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 O que que eu venho a acontecer É a minha boca, a nossa senhora Meu filho, como você cresceu E hoje me orgulha sendo esse vaqueiro bravo e valente Hoje iremos casar sua irmã Assim como prometi a sua protetora, Nossa Senhora Aparecida Estamos aqui reunidos no dia 12 de junho Na missa do vaqueiro para celebrar o casamento de Amélia e Lúcio E sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida E o amor que resistiu ao tempo e às esperas do amanhã Hoje o nosso São João se alegra em poder celebrar mais uma vez o amor Amélia, você aceita Lúcio em viver o São João até a eternidade? Sim, seu padre, aceito E você Lúcio, aceita a média e seu amor E promete viver e por toda a vida esse São João? Depois de tudo que passamos e hoje estamos de volta Sim, seu padre, eu aceito É com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora Aparecida Que eu vos declaro marido e mulher E viva o São João E viva o São João! Viva o São João! E 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 viva o São João! Viva o São João! E 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 viva o São João! Viva o São João! E 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 viva o São João! Boa, Boa, Boa Oh! 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 Mas tenho medo de voltar Se eu morro em cima de lugar Ela chegou Vem fazer o seu valor É linda a nossa carinha Vem fazer o seu valor É linda a nossa carinha Vem fazer o seu valor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL